Voltei, finalmente, pra trazer, né, o videozinho que eu tanto prometi pra vocês, demorou um pouquinho, já vou pedir pra você que não é inscrito, se inscreva no canal, já deixa o like, isso ajuda muito. E se você tem qualquer dúvida, gente, como eu falei no outro vídeo, deixa nos comentários desse vídeo, qualquer dúvida que você estiver no decorrer do vídeo, vocês deixam nos comentários, que no próximo vídeo eu vou ver quais as dúvidas de vocês e volto a falar. Então, lembrando que eu não sou nenhuma expert, nunca estudei, né, sobre o assunto, então, assim, tudo, tudo que eu sei é algo que eu fui adquirindo com o tempo, na prática, errando, então, venho também falar pra vocês exatamente como foi que eu fiz, como eu consegui crescer, né, então, assim, não é uma, vim falar que é um método que vocês vão dar certo, pode ser que você analisando deu certo pra mim e não dê pra você, então, tem tudo isso. Mas eu vim aqui, tenho certeza que através do que eu vou aqui falando pra vocês, vai abrir muito a mente de vocês, vai fazer vocês pensarem diferente, e é isso que eu quero, o intuito é realmente ajudar. Muitas pessoas mandam mensagem nos números do nosso atacado, e eu sempre falo dicas e tudo mais, essas coisas, eu dou aqui pelo canal do YouTube, né, e lá no WhatsApp, gente, do nosso atacado, é apenas para atendimento dos nossos clientes, né, então, vamos começar agora com o vídeo, eu vou dar várias dicasinhas, na verdade, eu vou mais falar de como foi o meu início, como eu fiz e como deu certo pra mim. Então, o que me levou a fazer esse vídeo foi as várias mensagens que eu recebia, né, que eu recebi e recebo, que é a seguinte, Mari, fiz a compra, consigo vender as peças, mas não consigo crescer, não consigo ver o lucro, né, do que eu vendo. E, gente, eu tento explicar de uma forma mais rápida, né, às vezes, quem cliente fala pro Instagram, eu tento responder rápido, mas é uma coisa que eu sempre falo, que a gente acaba se perdendo no início, que é uma coisa que eu não me perdi, graças a Deus, e isso me levou a crescer muito rápido, que é em relação a você diferenciar seus gastos e sua empresa. Quando você faz um pedido de 500 reais, você já tá começando a sua empresa, tá? Então, a gente já tem que ver de uma forma diferente, a não ser que, tipo assim, tem pessoas que começam a revender simplesmente pra ter um trocadinho, e tem o tipo de pessoa que eu vou fazer esse pedido, e desse pedido eu vou crescer a minha empresa, tá? Então, assim, eu sempre pensei, do dia que eu comecei, eu falei, vou iniciar uma empresa, quero crescer, e eu vou fazer essa empresa crescer. Como que eu fiz? Gente, a gente tem que ter muito controle financeiro, e a gente não pode misturar sua vida particular com esse novo investimento que você tá fazendo. Quando você investe 500 reais, por exemplo, que eu falo, eu comecei com 600 reais, assim, e, tipo assim, você tem que ver como um investimento. Eu investi 500, e desses 500 reais, eu quero no mínimo dobrar ele. Então, vai chegar as peças, você vai vender, e, digamos que pra ficar mais fácil pra vocês entenderem, Mari, vendi tudo, as 500 peças, meu pedido, com o custo, tudo foi 500 reais. E desses 500 reais, eu coloquei o 100% em cima das peças, consegui revender tudo. Quer dizer que você recebeu mais esses 500, e mais 500 de lucro, que agora você não tem 500, agora você tem mil reais. Tá? Ai, Mari, recebi, agora eu tenho mil. Ai, só que eu preciso pagar isso aqui. Então, eu vou reinvestir mais 500, e esses 500 eu vou ter que pagar umas contas minhas, né, e tal. Pronto, aí você volta pra parte inicial. Você não cresce, porque você agora tem 500 de novo, você tem que fazer aquele trabalho todo. Ao invés de, Mari, essa é a minha empresa, esse é o valor da minha empresa, e eu não posso pegar. Você tem que ter um caixa da sua empresa, sabe? Você não pode gastar nada com a sua vida pessoal. Esse é o primeiro passo. Se você quer crescer, que foi exatamente o que eu fiz. De 600 reais que eu comecei a trabalhar, fiz meu primeiro pedido, revendi tudo, eu dobrei. E desse dobrado de 600 reais, 1.200. Então, eu peguei os 1.200 e eu reinvesti 1.200, não me engano, 2.400. E eu fui apenas girando e dobrando o valor, por isso eu consegui crescer rápido. No tempo, eu passava muita dificuldade, como vocês já sabem, né? E mesmo assim, eu não... Vou dar um exemplo aqui, já que eu falei, fugiram um pouquinho. Quando eu iniciei com os 600 reais, eu fiquei muito feliz. Porque eu tinha certeza no meu coração que é uma coisa que eu sempre falo pra vocês. Se você quer, comece do jeito que você pode, com o que você tem. E a gente sabe quando vai dar certo. Porque a gente sabe quando a gente tá disposta a fazer dar certo. Então, eu sempre tive em mente que, tipo, eu vou investir isso aqui e eu vou fazer dar certo. Eu vou me esforçar. Se eu precisar trabalhar no sol e não na casa das clientes, eu vou fazer isso. Eu não vou ter preguiça e eu vou me esforçar. E isso vai dar certo. Então, assim, quando eu consegui vender, que eu falei, meu Deus. E aí, o dinheiro voltou, né? Eu consegui vender as peças e voltou. E eu já tinha um pouco mais. No começo, eu peguei um caderno, como esse. E eu tinha o meu caderninho. O meu caderninho, assim que eu fiz a compra... Eu vou explicar um pouquinho pra vocês como eu fiz. E isso me ajudou muito. Porque ele já me fazia, tipo... Já começava a administrar o dinheiro. Eu já sabia o mês tal, o quanto ia entrar, o outro mês. E, gente, lembrando que eu vendia a prazo, tá? No começo, eu comecei vendendo a prazo. Coisa que muitas pessoas hoje em dia não vendem. Mas eu vou dar o meu exemplo como eu comecei. Eu tinha o meu caderninho e aqui eu colocava as peças que eu comprei. Pedido, 600 reais. E eu colocava cada peça. Por exemplo, blusa. Eu paguei 10 reais. Calça, eu paguei 20 reais. Vestido, eu paguei 30 reais. Aqui eu colocava a peça. Aqui o valor que eu paguei. E aqui na frente eu colocava o valor que eu ia vender. Então, por exemplo, blusa. Que eu comprei 10 reais. Aqui eu colocava. Eu vou vender por 20, 25 reais, digamos. E aí eu ia fazendo tudo. A peça que eu comprei. Quanto eu paguei. E quanto eu vou vender. Então, aqui no total, eu já sabia quanto eu investi, quanto eu vou lucrar. Quanto vai ficar o valor total quando eu vender todas as peças. E eu sempre dizia, eu vou vender todas as peças. E aí eu vendia. Aqui estava. E aí eu pegava outro caderninho. Que era a parte que eu vendia as peças. Quando eu vendia, eu tinha outro caderno. Por exemplo, esse. Aqui, por exemplo, cliente tal. Comprou isso aqui. Total, tanto. Parcelas. As datas que ela ia pagar. Então, aqui. Por exemplo, a gente está no mês 5. Eu vendi mês 5. Então, quer dizer que se eu vendi a prazo. Gente, lembrando que vocês podem fazer sendo à vista, né? Quanto vocês estão vendendo. Quanto você investiu. Aí, nesse mês, você faz quando terminar as suas vendas. Você vê quanto entrou, né? Que no caso, à vista. Que não seria a prazo. Mas aqui, como eu fazia a prazo. Estou dando um exemplo a prazo. Então, assim. Depois eu pegava outro caderninho. Gente, no começo é bom. Porque você tem tempo de anotar tudo. E tudo direitinho. E aí, pronto. Eu pegava outro caderninho. Aí, olhando. Cliente por cliente. Esse cliente vai me pagar 100 reais. Aí, esse cliente vai me pagar 200 reais. Pronto. Então, ia anotando. Mês 5. Cliente tal. Vai me pagar 100. Cliente tal. Vai me pagar 200. Cliente tal. Pronto. Aqui, no final, via. Quanto que eu vou receber nesse mês. E, tipo assim, gente. Eu conseguia. Isso é muito bacana. Que eu sempre falo pra quem tá começando. Faz isso. Primeiro pedido que você faz. Vestido. Paguei 50. Vou vender por tanto. Então, quer dizer. Eu vou lucrar aqui. Mais do que o dobro. E, tipo assim. Você já começa a ver como a empresa realmente. Porque você começa a detalhar tudo. A anotar tudo. É... Mês tal. Vai entrar tanto. É... Tal. Isso já ajuda você ter uma noção. Sabe? Tipo, realmente dá pra ganhar. Aí você já vai conseguir analisar que dá pra você ganhar. Feito isso. Aí, é óbvio que a gente vai pensar. Caramba. Já estou ganhando. Já dá pra ganhar bem. E tal. Vai chegar num ponto que você vai sair da fase inicial. Que é essa. Do primeiro pedido. Sabe? Que você tem que se controlar. E sua empresa é uma. Sua vida pessoal é outra. Se vira na sua vida pessoal. Se você quer crescer aqui na sua empresa. Se vira. Se tiver que passar dificuldade. Passa na vida pessoal. Até você levantar a sua empresa. Então, você não pode. Do primeiro. Segundo. Terceiro pedido. Já começar a ir tirando o dinheiro daqui. Pra ir colocando a sua vida pessoal. Porque você tira o dinheiro daqui. Que você pode estar reinvestindo. E crescendo. E colocando na sua vida pessoal. Que não vai te dar retorno. Porque se a sua vida pessoal já está um pouquinho... Né? Se você já está indo ali. Começando com aquele pouquinho que você tem. É porque você precisa crescer. E pra melhorar a sua vida financeira. Chegar a um ponto que você vai poder gastar. E viver uma vida mais leve. Mais tranquila. É porque você vai ter que ter controle aqui no começo. Se você não tiver. Você nunca vai conseguir chegar. Na margem de ter uma vida financeira estável. Que você... Poxa. Agora sim. Eu posso gastar. Agora sim. Eu já posso investir na minha casa. Agora sim. Então, assim. É todo um processo, minha gente. E tipo... Eu sempre tive muita cabeça. É o que eu falo pra vocês. No começo a gente passava dificuldade. E eu falava... Pouco me importa. Pra vocês terem noção. Eu vou dar um exemplo. Quando eu vendia. Eu comprava as coisas tudo do meu gosto, né? E nesse tempo eu era casada. Quando eu chegava com as peças que eu gostava muito. Eu sabia que eu não podia tirar. Porque a Leira não era meu. A Leira é da minha empresa. Eu não posso tocar. A não ser que eu tenha um dinheiro de outro lugar. E aí eu compro e coloco lá. Pra vocês verem. Tem que ser assim. Tá? Então assim. Quando eu gostava de alguma coisa. Eu falava pro meu marido. E aí? Compre essa blusa aqui pra mim. Mas você vai ter que pagar. Porque não é meu. É da empresa. Então nem roupa. Nada. Eu tirava. A não ser que alguém fosse colocar o dinheiro lá. Então assim. Eu sempre vivi da maneira que eu pude. Se eu não tinha condições de viver uma vida. De gastar. De arrumar a casa. De me arrumar. Fazer o que? Enquanto eu não cheguei na margem. Gente. Isso é verdade. Eu não tirava pra absolutamente nada. O dinheiro da minha empresa. Tudo que entrava no começo não tava pra guardar. Porque o início. A gente sempre tem que ter um caixa também. Que é um valor ali reservado. Todos os meses. Ou semanalmente. Se você conseguir. Você tem que estar colocando um dinheiro ali reservado. Pra sua empresa ter um caixa. Caso você precise. Um mês foi mais ruim. Você tem aquele valor ali. Pra te ajudar. Então assim. No começo. Não dá pra fazer isso. Porém. Você tem que ter controle. Não pode tocar no dinheiro da tua empresa. O dinheiro da tua empresa. É apenas pra reinvestir. E quando chegar na parte de tipo. Já estou ganhando super bem. Não preciso reinvestir o valor todo. Porque agora eu tô ganhando. Por exemplo. 10 mil por mês. 5 mil. Tá entrando. Então tipo. Eu não quero comprar 10 mil todo mês de mercadoria. Eu quero comprar menos. Tá sobrando um dinheiro. Eu vou pegar esse dinheiro e gastar? Não. Esse dinheiro é da tua empresa ainda. E você ainda não pode gastar. Você vai pegar esse valor. E vai colocar na conta da tua empresa. É da empresa e não é meu gente. Lembrem-se disso. Pelo menos no início. Depois dá pra gente ir pegando. E ir tirando um salário. Por exemplo. Pra gente. Mas de um começo não. Primeiro que você não pode tirar. E você tem que reinvestir. Quando já estiver num ponto. Que tipo. Nossa. Eu tô reinvestindo. Mas não preciso reinvestir tudo. Porque é muito dinheiro. Pronto. Aí é a fase que você vai começar a criar o teu caixa da tua empresa. Que é um caixa reserva. Você vai pegar esse valor que tá sobrando. E vai colocar no teu caixa reserva. Pronto. Agora eu já tenho dinheiro. Eu trabalho como sacoleira. E aí esse valor. Já vai servir pra crescer ainda mais a empresa. Porque se eu sou sacoleira. E tô conseguindo ganhar bem. Daqui a pouco eu vou querer minha loja. Então tendo esse controle financeiro. E não. Gente. Não adianta. Tipo assim. Você tem que ter muita paciência. Muita cautela. Muita calma. E tem que saber administrar o dinheiro. Porque se você for uma pessoa. Que gasta. Que vai pagar a conta. Você nunca vai crescer. Não vai crescer. Porque precisa de tudo isso pra crescer. Principalmente a gente começa com um pouquinho. Então se você fizer do jeitinho que eu tô falando. Vocês vão ver que vai dar certo. Pronto. Já consigo guardar o dinheiro. Quando você olhar. Que você for guardando. E tudo que vai entrando. Você vai reinvestindo. Sempre reinvestindo. Trazendo novidade. Que isso é muito importante. Pronto. Agora eu quero minha finalmente loja. Que foi o que aconteceu comigo. Trabalhei por mais ou menos. Um ano. Um ano. Sem tirar dinheiro. Eu não luxava. Claro. Quem me conhece sabe. Meus vídeos antigos. Eu tô sempre simplesinha. Cabelo pra trás. Não arrumava. Não gastava. Porque eu não podia. Então em um ano. Eu consegui fazer minha loja. Minha primeira loja. Que foi no povoado. Eu gastei mais ou menos uns 10. 15 mil reais. Na minha primeira loja. Que foi uma realização. E comecei com ela simplesinha também. Mas eu só consegui. Essa primeira loja. Porque eu consegui fazer exatamente o que eu tô falando pra vocês. No começo. Não tirar. Só investir. E depois eu já tava conseguindo o que? Guardar o dinheiro. Da minha empresa. Quando eu consegui guardar. Que chegou um tanto. Aí eu investi. Na minha loja. Que no caso. A minha primeira loja. E continuei. Todo o processo. Porque quando você gasta. Você tira o dinheiro. Do caixa. De reserva. Então assim. Quando eu tirei todo o valor. Fiz minha loja. E sempre vendendo. Pronto. Aí eu comecei na fase. De reinvestir apenas. E depois fui juntando também. Que aí depois já veio a segunda loja. E da segunda loja. A gente cresceu muito. E aí. Chegou a um ponto de mais ou menos. Mari. Com quanto tempo você conseguiu. Já começar de fato. Tirar salário pra você. Pra por exemplo. Comprar uma casa. Investir na casa. Que tipo. No tempo. Eu realizei meu sonho. Né. Da minha casa. E foi tudo com a loja de varejo. Aqui no canal também. Mas demorou muito gente. Muito mesmo. Só que eu tava com a minha empresa. Já num ponto. Que ela já tinha caixa. Ela já tinha reserva. E ela já tava se mantendo sozinha. Todas as semanas. Entrava o dinheiro de comprar mercadoria. Trazer novidade. E o de guardar também. Então eu já tava conseguindo fazer as duas coisas. O caixa tava ok. Da minha empresa. Então. Não. Nunca. Jamais. Tirando tudo. Mas eu já comecei. A começar. A tirar o meu salário. Que no caso. O meu salário é aquele valor. Diferente do valor da loja. Como se eu fosse um funcionário da minha empresa. Então. Sempre. Eu conseguia ter o valor. Que a empresa precisa. Pra crescer. Continuar crescendo. E já dava pra me tirar o meu. Pra mim. Poder fazer as minhas coisas. Né. Então eu acredito que um ano. Um ano e pouquinho. Eu comecei já. De fato. A empresa já tava crescida. Já tava num momento que. Estabilizada. E de fato. Me dando o lucro. Que eu precisava. Pra ter uma vida melhor. Pra conseguir fazer as minhas coisas. Pra investir em casa. Pagar minhas contas. Mas o começo. Ele é muito difícil. E por isso que muitas pessoas. Desistem. Porque nem todo mundo. Tá pronto. Preparado. Para o processo. E não tem como. Você. Dar um pulo. Do propósito. Quer dizer. Chegar aqui. Não passar pelo processo. E ir direto pro propósito. Não tem como. Como eu sempre falo. Pra gente. Que começa do nada. Que passamos assim. Um certo aperto. E a gente tá em busca de algo. Muitas pessoas pensam que. É diferente. Vou investir esse valor. E já vou ficar rica. Todo mês. Eu vou poder tirar dinheiro. E fazer o que eu quiser. Mas não é dessa forma. Se você quiser. De fato. Crescer. E ter. Futuramente. Com muita paciência. Com muito trabalho. Com muita dedicação. E com muito controle. Financeiro. Pra que você saia. De uma vida um pouco mais. Né. Como eu. Aperreada. Pra ter uma empresa. Que te dê lucro. Gelo e louco. Todos os meses. E te proporcione. Uma vida melhor. Que você possa comprar. O que você quer. Que você possa investir. Na sua casa. Nos seus filhos. Melhorar a vida. Da sua família. Então assim. Tem que estar disposto. A passar pelo processo. Que ele não é nada fácil. Então. É justamente por isso. Eu espero que vocês tenham entendido. É justamente por isso. Que muitas pessoas começam. Começam a vender. Conseguem vender. Né. De fato. Pega a mercadoria. E diz. Não. Eu estou vendendo. Mas não vê o lucro. E não cresce. De maneira nenhuma. Parece que vai e volta. Vai e volta. Vai e volta pro começo. Porque na verdade. Você não tá tendo controle financeiro. E o controle financeiro. É muito importante. Gente. Muito. Se você não tem ele. Você pode vender o tanto que você quiser. Que ainda assim. Você não consegue crescer uma empresa. Chegar até o ponto de estar com a sua loja. Vendendo super bem. E é isso. Eu acho que deu pra vocês entenderem. É mais ou menos como eu fiz. E o que eu tive que ter muito. Foi controle financeiro. E é o que eu falo sempre. Hoje eu consigo. Ter uma vida um pouco melhor. Né. Hoje eu consigo chegar no shopping. Comprar. Algumas coisinhas. Que não são tantas né. Consigo arrumar minha casa. Consigo sonhar com a casa própria. Consigo. Sei lá. Financiar um carro. Consigo financiar uma casa. E consigo pagar. Porque eu já passei por esse processo. E eu tive disposta. A realmente passar. E não é fácil. Porque no começo. Você tem que. Deixar muito o seu querer de lado. E pensar somente na sua empresa. Você tem que visualizar ela. E eu sempre visualizei. Eu sempre disse. Eu vou ter essa loja. Eu vou ter outra. E outra. E outra. Não foi de varejo. Graças a Deus. Mas agora já estamos de um atacado né. E o atacado minha gente. Pra vocês que não sabem. Funcionou da mesma forma. O atacado também. Pra vocês verem que eu sempre. Independente do que eu precise fazer. Eu vou ter o controle financeiro. Quando eu vim pra Caruaru. Eu sempre falo pra vocês. A mesma coisa. Quando eu vim pra Caruaru. Eu trouxe 5 mil e pouco. Que foi o que eu fiz. Que digamos seria aqueles 500 reais. Do primeiro pedido. Então assim. Eu sabia que eu tinha esse. 5 mil e pouco. E eu teria que dobrar. E dobrar. E dobrar. Então no começo também. Aqui em Caruaru. Foi do mesmo. Eu passei mais ou menos um ano. Dobrando o valor. Pra hoje. O meu atacado. Está estabilizado. Pra que hoje. O meu atacado. Tenha um estoque. Que possa estar me atendendo. Pra um envio mais rápido. Pros meus clientes. Então hoje. Eu criei a minha empresa. Durante um ano. E hoje. Ela já está no patamar. Que ela. Toda semana. Tem o valor. Por exemplo. De comprar tecido. E de. De reinvestir. Por exemplo. Nas peças. Da gente aumentar. A nossa produção. E. Já tem o meu salário também. Que eu consigo pegar. Do meu atacado. Pra viver. Pra comprar minhas coisas. Pra pagar as contas. Então assim. Nada muda. Apenas você tem que ter. Cabeça. Se você não tiver. Você não vai a lugar nenhum. E principalmente. Querer dar um de rico. Sendo pobre. Né? Que não tem como. Mas é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida. Deixa aqui. Que eu vou trazer a próxima. Parte desse vídeo. Tirando agora. Só as dúvidas de vocês. Cheiro. Beijo. Espero que vocês tenham entendido. Eu tenho certeza. Que talvez. Não é aquela explicação. Daquelas pessoas. Mas vai levar você. A pensar em muita coisa. Tenho certeza absoluta. Tchau, tchau.